Pode acontecer? Claro que pode. Você pode estar lá se debatendo e vacilou, ou o cara tem uma técnica muito boa e ele te pega no batalhão. Pode acontecer sim. Então não tem defesa, o que eu faço? Eu me entrego. Ah, morri. Não, cara. Quanta luz tá acesa quer dizer que você tá consciente ou pelo menos vivo. Tá vivo ou pelo menos consciente. Então você vai continuar lutando, custe o que custar. Agora, a questão é, isso aqui ó, não é competição, isso aqui é vida real. Eu tô num tatame pra gente poder fazer a técnica, mas seria no concreto, no asfalto. Vida louca, o cara muito mais leve, muito mais pesado, dois, três. Então, tira da sua cabeça regras pra rua. Na rua não tem honra, a honra é voltar pra casa inteira, entendeu? Então, vamos lá. Eu não me fechei, eu não me defendi como eu deveria defender e eu vacilei aqui na defesa. Ele começou a pegar, põe lá o gancho, tá? Ele pegou lá o gancho, aqui ele me travou. Então, se ele começar, deixa eu só falar um pouquinho, se ele começar a apertar, eu tenho alguns poucos segundos antes de apagar. O soco não, o soco bateu, pum! Se pegar em cheio, você apaga instantaneamente. Então eu diria que, em determinado momento, é o soco que não tem mais defesa, tá? O mata-leão ainda tem defesa encaixada. O soco depois que acerta não tem defesa. Você pegou em cheio. Olha, eu não tinha pensado nisso até, né? Na verdade, o golpe que não tem defesa é o soco, depois que acerta ou chute. Porque bateu, acabou. Bateu, apagou. Então, tipo, não bate o cara, depois de 10 segundos, apaga. Geralmente bate e ele cai. Põe o estrangulamento, ele leva alguns segundos pra apagar. Porque tem que cortar a oxigenação cerebral, né? Pra que o cara, ele possa ter esse nível diminuído de oxigênio e ele apaga. Então pega lá. Isso é rápido, só que demora aí de 5 a 12 segundos, dependendo o tanto que tá encaixado, da sua resistência, enfim. Agora, 5 segundos. Se eu sou um cara que tem, por exemplo, uma lâmina, ó. Eu dei essa lâmina na cara dele. Passei a lâmina aqui na perna dele. No braço, você acha? Vai enforcando, tá? Tô lá, ó, resistindo. Ó, pegando no bíceps, rasgando o bíceps dele aqui, ó. Furando no pescoço dele aqui, ó. Você acha que se eu der uma facada pra trás aqui e pegar meu canivete aqui do bolso, se fizer isso, ó. Ele vai largar o material ou vai frouxar pra eu poder escapar e fazer a defesa. Ou entrar a faca na femoral dele aqui, que é extremamente metal, cortar o punho, bater no meio da cara dele, coçar o cérebro dele com a faca, né? Bater na faca, pegando dentro do olho dele, não lá no cérebro. Imagina a cena passando aqui, não lá no cérebro coçar ou na garganta. Você gosta, né? Porque não é com você. Furar o pescoço dele lá pra trás, cortar o braço. Por isso que eu sempre falo, eu não tô dando regra pra ninguém, mas eu acredito, sinceramente, que todas as pessoas de bem que queiram viver mais seguras, deveria ter, deveria considerar a possibilidade de carregar um simples canivete no seu bolso. Cortar um simples canivete de confiança. Porque num combate desigual contra um cara que é lutador, você acha que você tem a mesma chance, ou que é justo, ou que é honroso, honrado, você lutar com um cara que é campeão de luta, e você aí é um cara de 40, 50, 60 anos de idade, nunca fez arte marcial ou fez pouco, você acha que é um combate justo? Ele pesa 100 mil, você pesa 50, você acha que é um combate justo? Não tem justiça no combate de rua. Tem quem sobrevive e quem se lasca. Então uma simples lâmina te traz uma vantagem relativa, que te coloca numa superioridade relativa, porque embora ele seja maior e mais forte, essa lâmina, se eu passar no braço dele, ele vai abrir, ele vai soltar o material. No combate, embora ele tenha um soco mais forte que o meu, se eu der uma estocada nele com essa lâmina, eu vou causar um estrago muito maior que o dele. Então essa superioridade relativa que a lâmina te traz, ela pode salvar a sua vida, ser um fator entre conseguir se defender ou não, voltar pra casa ou ir pro cemitério, voltar pra casa ou ir pro hospital. Se você, ai Wes, isso é muito injusto, cara, vai embora, para de falar todos aqui no meu canal e cai fora. Se você defende bandido, vai embora. Aqui é um lugar de quem quer aprender a se defender pra situações reais. Pacífico sim, indefeso, jamais. E se você quiser aprender como ativar o seu modo caveira de forma muito mais rápida, em seis semanas, você se tornar o homem mais seguro, confiante e respeitado, tem o meu treinamento do modo caveira aí na descrição do vídeo e eu te vejo lá na primeira aula. Caveira!